Música Quem era essa mulher que veio de tão longe para as terras brasileiras e aqui ajudou a enriquecer a nossa literatura? O que ela trazia na alma, desde a infância e juventude até a vida adulta, que transportou para as páginas de seus livros? Uma certa tristeza? A noção de que sonho e realidade raramente andam juntos? E mais, você sabia que Clarice andou incursionando por outro campo da arte que não tem a ver com a literatura? São muitas Clarices e aqui vamos tentar mostrar algumas. Nascida na Ucrânia, ela veio para o Brasil ainda menina. Passou a infância e a adolescência entre Maceió, Recife e Rio de Janeiro. E foi na época da juventude, no Rio, que começou a arriscar os primeiros inscritos. Numa de suas raras entrevistas, ela conversou com o repórter Júlio Lerner na TV Cultura em 1977. Nesse encontro, ela revela muito de sua alma inquieta. Vamos ver alguns trechos. Quando a jovem, praticamente adolescente, Clarice Lispector, descobre que realmente é a literatura, aquele campo de criação humana que mais a atrai, a jovem Clarice tem algum objetivo específico ou apenas escrever sem determinar um tipo de público? Apenas escrever. Você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, internamente fora da realidade da vida. Desse período, você se lembra do nome de alguma produção? Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu já escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez de ousada. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia, eu tenho um conto, se eu quero publicar... Aí, eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior, que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse, você copiou isso de quem? Eu disse, ninguém, é meu. Ele disse, você traduziu? Eu disse, não. Ele disse, então eu vou publicar. Era assim, era nessa base. É mais difícil você se comunicar com o adulto ou com a criança? Quando eu me comunico com criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade, estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né? O adulto é sempre solitário? O adulto é triste e solitário, né? Romances, contos, crônicas e livros infantis. Clarice passou por vários gêneros e, em todos, deixou uma marca inconfundível. Perto do Coração Selvagem, seu livro de estreia, lançado em 1943, conta a história de Joana, moça simples, que vai parar no centro de um turbilhão de amores e traições. Inovador para a época, um dos críticos chegou a qualificar a obra como a maior novela já escrita por uma mulher em língua portuguesa. A Hora da Estrela, seu romance mais conhecido, narra a trajetória da jovem datilógrafa alagoana Macabea, que vai parar no Rio de Janeiro, sonha em virar estrela de cinema e ouve de uma cartomante que iria se casar com um homem rico. O livro virou filme, dirigido por Suzana Amaral, que também falou para o repórter Júlio Lerner. Quando eu estive estudando cinema nos Estados Unidos, eu me dediquei a ler toda a obra de Clarice, todos os livros de Clarice. E quando eu estava buscando uma obra para ser adaptada, foi justamente A Hora da Estrela, que era um dos últimos, que, aliás, que era o último livro dela, e com o qual eu me identifiquei muito, porque eu descobri o Brasil fora do Brasil. E eu acho que a Macabea é uma heroína sem nenhum caráter, assim, não sei ela que ela é da heroína sem nenhum caráter, mas ela é, vamos dizer, a contrapartida do Macunaíma, entendeu? E ela é a imagem do Brasil. Para mim, eu acho que a Macabea é o retrato do Brasil, pelo menos naquela época. Não, 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 não. Chega, Levante. Vem. Não, focadinho de nada, precisa não. Vem, Levante. Vou te mostrar que é um olímpico, uma cadeia. Deve ser assim, viajar de avião! Em quase todos os seus livros, Clarice procura mostrar o choque entre expectativas e a realidade crua da vida. Destaca-se ainda entre suas obras, Água Viva, Um Sopro de Vida e Laços de Família. No Rio de Janeiro, entre as décadas de 40 e 70, Clarice conviveu com jornalistas e grandes autores, como Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e muitos outros. Foi amiga de Lígia Fagundes Teles, com quem teve uma passagem curiosa. Posso contar uma coisa engraçada que aconteceu? Nós estávamos no avião e o avião estava... as nuvens. O avião virava para cá, o piloto avisando, apertem seus cintos e tal. Eu, gelada, eu não gosto de avião, viu? Mas estou sempre metido em algum, por esse ou aquele motivo. E eu então, aí a Clarice estava no banco ao lado, levantou, sentou do meu lado e disse, Lígia, não tenha medo. A minha cartomante disse que eu vou morrer na cama. Então, não tem problema. Já! Eu viajei para a Colômbia certa vez com a Clarice Lispector. Lá estivemos muitos dias, houve um congresso latino-americano de escritores. E eu conversava muito com a Clarice. E ela disse... Lígia, você acredita? Ela falava... ela tinha a língua presa. Não era o sotaque? Não, não. Não era... Eu pensei que fosse da Ucrânia, porque ela veio com dois ou três anos da Ucrânia para cá. Eu disse, eu não gosto da Ucrânia. Não era, não. Ela confessou que tinha a língua presa, podia ter feito a operação. Mas, segundo ela me disse, essa operação era muito dolorida. Então, ela continuou com a língua presa, como ela dizia. Então, ela dizia, inspiração, inspiração. Existe sim, Lígia. Você acredita em inspiração? Eu disse, eu acredito. Ela pegou a minha mão? Eu também acredito. É inspiração. Não tem outra palavra que exprima tão bem isso. É inspiração. Há detalhes pouco conhecidos na vida de Clarice. Por exemplo, quantas pessoas sabem que ela também incursionou pela pintura? O editor, entusiasta e divulgador da obra de Clarice, Pedro Vazquez, está preparando uma série de lançamentos para marcar o centenário de nascimento da escritora. Precisava de algo muito especial, que é exatamente esse projeto de relançar toda a obra, com não só um projeto gráfico externo de capa, como também de miolo, um projeto diferente, mas também com pós-fáceos inéditos, que oferece um guia de leitura para a obra. Ou seja, não é apenas um projeto estético, tem um projeto de conteúdo também. Então, uma coisa dessa magnitude e com essa ambição necessitava de alguém muito especial para efetuar o design. Então, obviamente, o nome que se impôs foi o do Vitor Burton, porque, sem dúvida alguma, não só é o mais premiado designer brasileiro nesse campo do livro, como também é uma pessoa que entende profundamente a literatura, porque ele se especializou nisso. O Vitor tem um verdadeiro culto do livro. A ideia era abrir mais o público da Clarice, com um espectro maior, além do público mais especializado. E aí, eu me deparei com uma sugestão feita de novo pelo curador, que mostrou os quadros da Clarice, pintados por ela, que é uma coisa relativamente desconhecida, relativamente, muita gente conhece, mas o grande público certamente não conhece. E eu fiquei fascinado, porque, além de gostar dos quadros, achar os quadros interessantes, eu vi que ali havia um mundo infinito. Você não só... A ideia não era... Nunca foi pegar o quadro assim, fechadinho, bonitinho. A ideia era mergulhar dentro do quadro. E aí a gente trabalhou. Sempre com a mesma tipografia, que nos acompanha desde sempre, e a gente evoluiu para trabalhar com os quadros. Detalhe dos quadros. E chegamos na solução atual, que eu acho muito interessante, e que é praticamente infinita. Enfim, a gente vai poder, certamente, dar conta de toda a coleção. E, de novo, a relação com a Clarice escritora é absolutamente clara, intensa e correta. É ela mesmo se mostrando visualmente na capa. Então, eu acho que é uma coisa que tem... Um detalhe marcante na obra de Clarice é a forte ligação que ela continua mantendo com os leitores, como explica Pedro Vazquez. Agora, nesse momento em que nós demos a partida para as comemorações do centenário de Clarice Lispector, que a data exata do centenário é 10 de dezembro de 2020. Porém, agora, no corrente mês de dezembro de 2019, a editora Roco começou a reedição da obra completa de Clarice. Eu acho que, nesse período, o que foi mais impressionante para mim foi não o trabalho em si, mas constatar como Clarice influencia a vida das pessoas, como ela é querida pelas pessoas, pelos leitores do país inteiro. Porque a gente sabe que ela é muito estudada, tem muitas teses já produzidas em andamento, teses de mestrado, às vezes simples trabalhos de conclusão de curso. Com o roteiro e direção da atriz Beth Goulart, o espetáculo Simplesmente Eu, Clarice Lispector, recriou a personalidade da escritora com encenações de trechos de suas obras e uma narrativa biográfica. A peça foi vista por dezenas de milhares de pessoas em 2017, quando foram lembrados os 40 anos de morte da escritora. O texto trata de vida, morte, solidão, entrega, inspiração e entendimento. O momento de maquiagem da atora é um momento muito importante, porque eu acho que é quando você vai meio que anulando você, você vai meio tirando, eu vou meio que tirando a Beth, entendeu? Abrindo passagem. Meu nome é Beth Goulart na Terra. Eu não preciso deixar de ser eu para ser ela. Sou eu sendo ela. Escrevo, porque encontro nisso um prazer que não sei traduzir. Não sou pretenciosa. Escrevo para mim, para sentir minha alma. Eu escrevo para entender melhor o mundo. Acho que escrevendo a gente entende mais um pouquinho do que não escrevendo. É uma lucidez meio nebulosa, porque a gente não tem direito consciência dela. A coisa vai se fazendo em mim. Não escolho o momento. Ele é que me escolhe. A gente tem que estar preparada para o momento que colhe a gente. As vezes, eu elaboro um trabalho durante anos, sem sentir. O único sintoma são as frases que me vêm, de repente, já prontas. No táxi, no cinema ou no meio da noite, revelando que algo está crescendo em mim. Não se faz uma frase. A frase nasce. Mas, ao contrário do que muitos pensam, não escrevo em trânsito. Não sinto nenhum espírito me ensoflando ideias. A inspiração vem desta longa elaboração inconsciente. Estou, por exemplo, querendo escrever sobre uma pessoa que inventei. Joana. Casualmente, informou-me que possuía as reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo. E completamente acima de minhas posses. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com o seu amante. Daqui a pouco, em Visita à TV Cultura, o biógrafo de Clarice, Benjamin Moser, fala de suas impressões sobre a vida e a obra da escritora. A gente volta já. Clarice Lispector conquistou fãs em todo o mundo. Em especial, um norte-americano que se dedicou a estudar e reconstruir a vida da escritora. O resultado desse trabalho foi publicado em 2009 por Benjamin Moser, sobre o título Clarice Vírgula. Nós conversamos com o biógrafo de Clarice, aqui na TV Cultura. O nome dele é Benjamin Moser, um escritor norte-americano que encontrou inspiração na obra de Clarice Lispector. Há 10 anos, ele publicou uma biografia da artista brasileira, que também está disponível em outros idiomas e circula o mundo todo. É uma coisa muito gratificante, porque são quase 20 anos de nosso trabalho. E todo dia eu faço alguma coisa para Clarice, com Clarice, e nunca me cansou, sabe? É uma coisa que é uma obrigação que a gente aceita sem saber o que a gente está embarcando, mas que é muito legal ver que ela está no lugar que ela merece estar, entre os grandes internacionais do século XX do pensamento moderno. Benjamin acredita que Clarice esteve muito à frente de seu tempo. Ela abriu caminho para as mulheres e revolucionou a literatura. Tem a literatura brasileira antes de Clarice Lispector e tem depois. Não tem, ela revolucionou a língua portuguesa no Brasil. E agora ela está viajando mais e está revolucionando a maneira dos poetas, dos romancistas escreverem até na Coreia, sabe? Na Turquia. Então, realmente, como o Picasso não foi só uma quebra na França ou na Espanha, ele radicalizou a maneira de vermos o mundo e a Clarice fez a mesma coisa. Clarice tinha uma forma peculiar de escrever. O romance introspectivo Perto do Coração Selvagem, publicado em 1943, chamou a atenção da crítica e lhe rendeu o prêmio de melhor romance de estreia daquele ano. A autora foi uma novidade para a época. Hoje estamos acostumados a ouvir seu nome, mas levou algumas décadas para o Brasil absorver o seu trabalho. Ela nunca ganhou um tostão dos livros dela. Ela não morreu pobre, mas também não morreu. Ela morreu preocupada com dinheiro. Se você olha as vendas dela agora pelo mundo, é um fenômeno que ela nunca teria pensado. Ela escrevia justamente não profissionalmente. Ela escreveu por uma necessidade interior que era muito forte, que obrigou ela, apesar de não querer, ela falou nessa entrevista que ela fez aqui na TV Cultura, a única entrevista que ela fez na televisão brasileira, ela falou que ela só escreve quando ela quer. E profissional tem uma obrigação para fazer uma coisa. Ela fazia questão de não ser profissional. E realmente, isso rendeu um dinheiro não profissional para ela. Se estivesse viva, Clarice completaria 99 anos no último dia 10 de dezembro. Com tanto tempo, desde o primeiro título, Benjamin é um dos responsáveis por manter viva e espalhar sua obra pelo mundo. Ela era uma coisa para uma seita. Mas a seita foi convertendo mais gente. Eu faço parte da seita também, com muito orgulho. E a gente vai conquistando almas para essa obra, que é uma herança única, eu acho, para o Brasil e para o mundo. Descobri em cima da chuva um milagre. Um milagre partido em estrelas. Grossas. Sérias e brilhantes. Como um aviso. Parado. Como um farol. O que tentam dizer? Nelas precinto o segredo. Esse brilho. É o mistério impassível que ouço fluir dentro de mim. Onde foi que eu já vi uma lua alta no céu? Branca e silenciosa. Tudo à espera da meia-noite. Não sinto loucura no desejo de morder estrelas. Ainda existe a Terra. Porque a primeira verdade está na Terra. Porque a primeira verdade está na Terra. é a sua editora no Jornal do Brasil. Ninguém sabia muito, muito bem como lidar com Clarice. Porque ela fazia grandes pausas. Aí você ia entrar na conversa. e ela retomava. Era só uma pausa. Você ficava à espera. Ela está fazendo uma pausa ou ela acabou de dizer o que ela quer dizer. E ela tinha umas saídas estranhas. E tinha umas saídas de repente bem-humoradas. Ela era uma pessoa muito, muito especial. Muito diferente. Eu era editora dela no Jornal do Brasil. Não só recebia as crônicas, como era encarregada dela. Porque todo mundo tinha dificuldade de lidar com ela. E ela tocava o telefone. Marina Clarice! E ela tinha um medo enorme que a gente perdesse as crônicas. Porque ela não tinha cópia. Naquela época não era computador. E ela já tinha queimado as mãos. Então ela tinha muita dificuldade em botar o carbono. Fazer trabalho com carbono. Que ficava tudo tronche. Então ela não usava. E aí ela sempre me pedia o maior cuidado com as crônicas. Imagina se eu não tinha. Chegava a crônica dela, a gente copiava. O maior cuidado. Escritor e jornalista Clarice se debruçava na arte de usar as palavras para traduzir as emoções humanas. E rejeitava a delimitação de sua obra em qualquer categoria. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora? Eu nunca sumi. Eu nunca sumi. Por quê? Eu não sou uma profissional. Eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesma. Consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro em relação ao outro. Agora eu faço questão de não ser um profissional para manter minha liberdade. A palavra é meu domínio sobre o mundo. Eu tive desde a infância várias vocações que me chamavam ardentemente. Uma das vocações era escrever. Não sei por que foi esta que eu sei. Talvez porque para as outras vocações eu precisaria de um longo aprendizado. Enquanto que para escrever o aprendizado é a própria vida. se vivendo em nós e ao redor de nós. Essa capacidade de me renovar toda à medida que o tempo faz é o que eu chamo de viver. Eu ia andando pela avenida Copacabana e olhava distraída. Edifícios, nesga de mar, pessoas sem pensar em nada. Ainda não perceberam que na verdade não estava distraída. Estava era de uma tensão sem esforço. Estava sendo uma coisa muito rara. Livre. Via tudo e à toa. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava percebendo as coisas. Minha liberdade então se intensificou um pouco mais, sem deixar de ser liberdade. Sentia-me satisfeita com o que via. Tive então o sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho, eu me senti a mãe de Deus. Que era a terra. O mundo. Por puro carinho mesmo, sem nenhuma prepotência ou glória. Sem nenhum senso de superioridade ou igualdade. Eu era, por carinho, a mãe do que existe. Sei que se ama o que é Deus, com amor grave, amor solene, respeito, medo e reverência. Mas nunca tinham me falado de carinho maternal por ele. E assim como meu carinho por um filho não reduz até o alarga, preciso me apressar. Mas, ao mesmo tempo, viver como se esta minha vida fosse eterna. E depois, morrer será o final de alguma coisa fulgorante. Morrer será um dos atos mais importantes da minha vida. Tenho medo de morrer. Não sei que nebulosas e vias lácteas me esperam. Assim como uma mulher que se guarda intacta para dar-se um dia ao amor, Eu talvez queira morrer. E eis que depois de uma tarde de quem sou eu E de acordar a uma hora da madrugada em desespero Eu talvez queira morrer. Daqui a pouco, no ofício da escrita, Clarice procurava transformar a indignação com fatos da vida Em contos ou romances. Não saia daí. O Instituto Moreira Sales promoveu um evento com palestras e leituras de texto Para marcar a data. Desde 2011, o Instituto Moreira Sales comemora esta data com a programação A Hora de Clarice. Uma proposta com leituras da obra da autora e palestras sobre sua vida. O nome do evento A Hora de Clarice faz alusão a um dos mais importantes livros da escritora A Hora da Estrela. A obra, que conta a história da datilógrafa macabeia que migra de Alagoas para o Rio de Janeiro, tem 13 títulos. Uma entrevista concedida ao programa Panorama da TV Cultura, em 1977, a autora disse que essa quantidade de títulos era para ajudar o leitor a decifrar a obra. Neste ano, a atividade contou com a leitura dramática da atriz Simone Spoladori e deu voz a trechos do Livro dos Prazeres. Estando tão ocupada, viera das compras de casa, que a empregada fizera as pressas, porque cada vez mais matava serviço. Embora só viesse para deixar almoço e jantar prontos. Deram vários telefonemas tomando providências. Inclusive um dificílimo para chamar o bombeiro de encanamento de água. Fora à cozinha para arrumar as compras e dispor na fruteira as maçãs, que eram a sua melhor comida. Embora não soubesse enfeitar uma fruteira. Mas Ulisses assenara-lhe com a possibilidade futura de, por exemplo, embelezar uma fruteira. Supôs que ele queria ensinar-lhe a viver sem dor apenas. Ele disser uma vez que queria que ela, ao lhe perguntarem seu nome, não respondesse, Lore, mas que respondesse, meu nome é eu. Pois teu nome, disser a ele, é um eu. Perguntou-se se o vestido branco e preto serviria. Então, do ventre mesmo, como um estremecer longínquo de terra, que mal se soubesse ser sinal de terremoto, do útero, do coração contraído, veio o tremor gigantesco de uma forte dor abalada, do corpo todo o abalo. E em sutis caretas de rosto e de corpo, afinal, com a dificuldade de um petróleo rasgando a terra, veio, afinal, o grande choro seco, choro mudo, sem som algum, até para ela mesma, aquele que ela não havia adivinhado, aquele que não previra jamais. Sacudida como a árvore forte, que é mais profundamente abalada que a árvore frágil. Afinal, rebentados canos e veias, então. Na plateia, fãs que encontram inspiração no trabalho de Clarice Lispector. Por que Clarice? Minha amiga é Jana Soja, então ela me inspirou, na verdade, em meados de 2017, foi a primeira vez que eu peguei para ler Clarice, com inspiração nessa amiga. Hoje ela faz um doutorado, já fiz um mestrado, agora um doutorado, e ela conduz um clube de leitura, que é o Café Literário. Então, a cada encontro, ela propõe uma leitura, mas eu acabei me inspirando justamente por ela ter trazido um livro dela, na verdade, da Clarice, e acabou justamente sendo A Hora da Estrela. De cada livro, é um tijolinho na formação da nossa vida, do nosso caráter, da nossa personalidade, do que a gente pensa. O que a Clarice acrescentou na tua vida? Eu acabei tendo a oportunidade também, com a Jana e com outros amigos, eu tive a oportunidade de participar de um curso com a Emília Amaral. E, na verdade, a partir dali eu comecei a ter um contato mais profundo, porque eu tinha lido A Hora da Estrela, depois acabei lendo, comecei a ler A Paixão Segundo o GH. Então, na verdade, até difícil, mas eu achei questionamentos relacionados à vida, algumas questões mais relacionadas a isso. Então, passei a refletir um pouco mais, umas reflexões mais profundas. Ela provoca. Provoca. A gente termina a leitura meio passado. Quando a gente termina a leitura e continua pensando, na verdade. Ela provoca positivamente. O que ela trouxe para você? Confusão, né? Traz muita confusão para a nossa cabeça, deixa a gente pensativo, né? E, assim, ela acaba transformando de alguma forma, né? E é a conta-gotas, não é de uma vez, é aos poucos. O que você vê aqui hoje? Uma identificação no sentido da angústia. Eu acho que Clarice é sinônimo de angústia, de uma certa dor de existir. A existência dói, viver dói. Mas é bom, ninguém é morrer. Então, é isso, é a angústia, a dor da existência, de viver, de ser. Clarice transformava seus questionamentos sobre a vida em roteiros, contos, livros. Foram muitas histórias que traduziram suas indignações. Ao mesmo tempo, ela não via na escrita um meio de alterar as circunstâncias humanas. Vamos acompanhar mais um trecho da entrevista com a escritora. A sua produção ocorre com frequência? Ou você tem períodos de produzir intensamente? Tem período de produzir intensamente, tem períodos e atos, em que a vida fica intolerável. Esses atos são longos ou não? Dependem, podem ser longos, e eu vegeto nesse período, ou então, eu, para me salvar, me lanço logo em uma outra coisa, como, por exemplo, acabei a novela, estou meio oca, então estou fazendo a história para criança. Entre os seus diversos trabalhos, sempre existe, isso é natural, um filho predileto. Qual é aquele que você vê com o maior carinho até hoje? O ovo e a galinha, que é um mistério para mim. Uma coisa que eu escrevi sobre um bandido, sobre um criminoso, chamado Mineirinho, que morreu com 13 balas, quando uma só bastava, e que era devoto de São Jorge, e tinha uma namorada, que me deu uma revolta enorme. Eu escrevi isso. Sobre esse seu trabalho em torno de Mineirinho, qual o enfoque que você deu? Eu não me lembro muito bem, já foi há bastante tempo. Qualquer coisa assim, como o primeiro tiro me espanta, o segundo tiro, não sei o que, o terceiro tiro coisa, o décimo segundo me atinge, o décimo terceiro sou eu. Em que medida o trabalho de Clarice Lispector, no caso específico de Mineirinho, pode alterar a ordem das coisas? Não altere em nada. Não altere em nada. Eu escrevo sem esperança que, o que eu escrevo altere qualquer coisa. Não altere em nada. Então, por que continuar escrevendo, Clarice? Porque, no fundo, a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro. Quanto aos meus filhos, o nascimento deles não foi casual. Eu quis ser mãe. Meus dois filhos foram gerados voluntariamente. E me orgulho deles. Eu me renovo neles. Eu acompanho seus sofrimentos e angústias. Eu lhes dou o que é possível dar. Se eu não fosse mãe, serei sozinha no mundo. Sempre me restará amar. Escrever alguma coisa extremamente forte, mas que pode me trair e me abandonar. Posso um dia sentir que eu já escrevi o que é meu lote neste mundo e que eu devo aprender também a parar. Em escrever, eu não tenho nenhuma garantia. Ao passo que, a mãe, eu posso. Já bastante doente, em 1977, pouco antes de sua morte, Clarice, um dia, pega um táxi para ir ao hospital. Então se dirige ao motorista e diz Me leve para o hospital, mas faça de conta que estamos indo para um passeio. Assim era Clarice Lispector. Ela achava que era preciso sonhar, mesmo nas horas mais difíceis.